Rosalinda, tudo bem? Que todas as quartas-feiras à noite nós estamos aqui no nosso canal no Instagram e daqui a pouquinho também no YouTube. E como foi que tudo surgiu, Vinícius? Eu acho que o pontapé inicial provavelmente deve ter sido a pandemia. A pandemia realmente foi um marco na história recente do mundo como um todo e como ela acabou de defender todos os passos. Hoje é totalmente difícil. E não dá mais para dizer, eu sei, aleio e ignorante com relação a essa questão digital. E eu fiquei pensando, né? O que a gente pode fazer para gerar valor na vida das pessoas? Quando eu estou falando um lugar com a pessoa, eu posso gerar valor na vida dela, claro. Agora, se eu te ligo da tecnologia, quantas pessoas podem me ver e me ouvir ao mesmo tempo? Então, eu vi todas as quartas-feiras à noite, a gente está aqui às 20 horas. Na verdade, assim, segunda-feira de manhã, eu tenho um desafio absurdo. No meu canal lá no YouTube, eu tenho uma live bem emocionada, mas imagina, segunda-feira, às 5 horas da manhã. Eu confesso para você, eu acho que a concorrência cai bastante, né? Esse é o fato. Sabe qual foi a ideia, Vinícius? Eu fiquei pensando, eu preciso consagrar as primeiras horas, o primeiro dia útil da semana ao Senhor. Eu quero consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, renovar minha aliança com Deus e reservar um tempo para eu meditar sobre a sua palavra e compartilhar um pouco da nossa experiência enquanto cristão com as outras pessoas. É desafiador porque, assim, na primeira semana não tinha ninguém, que eu confesso para você. Na segunda tinha um. Na terceira semana tinha dois, três. E de vez em quando aparece, ele entra, sai e tal. E qual é a ideia, Vinícius? Além da gente estar nas redes sociais, sobretudo falando sobre oftalmologia, a gente tem que pensar, como cristão, eu também não posso me encarar diante de tudo que está acontecendo no mundo. E a gente tem que se posicionar. Isso não é, Vinícius. E eu tenho que posicionar nas redes sociais. Todo mundo sabe que eu sou médico oftalmologista, mas também eu sou cristão. E eu prezo pelos princípios cristãos. E a lei, a regra de fé e prática para a gente, cristão é a Bíblia sagrada. Então eu resolvi também explorar um pouquinho esse mundo. E outra coisa, Vinícius, eu disse o seguinte, já estou falando muito sobre medicina, que é uma coisa boa, sobretudo a oftalmologia. Eu falava agora sobre a fé cristã, e eu fiquei pensando, Deus, será que poderia ter feito alguma coisa para gerar valor na vida das pessoas? Eu disse o seguinte, eu vou falar sobre empreendedorismo. Vinícius, dentro da minha história de vida e como cristão, eu trabalhei muito na ação social da Igreja Batista do Povo, na qual eu fazia parte não faz muito tempo. Só que quando a gente atua no indivíduo que está em situação de vulnerabilidade social, é uma atitude assim, pontual, a gente tira o indivíduo da rua, por exemplo, leva o indivíduo para uma casa de recuperação, aquilo é uma ação mais aguda, só que em seguida a gente precisa munir o indivíduo de capacitações, qualificações, para que ele depois consiga andar com as próprias pernas. E eu fiquei pensando, qual seria a próxima estratégia que poderia dar continuidade a esse processo de recuperação e de ressocializar o indivíduo? O que foi que veio na minha cabeça, Vinícius? Empreendedorismo. Aí eu disse o seguinte, sabe de uma coisa? Eu preciso começar a falar sobre empreendedorismo também na internet. Além de medicina, oftalmologia, a fé cristã, e agora a gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu disse, eu preciso de um pontapé inicial para a gente começar essas nossas conversas sobre empreendedorismo. Pensei aqui, ali, acolá, e finalmente resolvi te convidar, Vinícius. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E aí, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. A gente não imagina, às vezes a gente fica muito preso à quantidade de pessoas que querem assistir, que estão assistindo a live, mas muitas vezes essas pessoas são as que precisam ouvir o que a gente vai falar. Obrigado pelo convite. Obrigado. Acho que é o primeiro dessa temática de empreendedorismo. Espero contribuir, cara. Porque a gente sempre bate bastante papo, tanto no atendimento, agora não consigo atender tanto, né, por conta da transição e para a gestão, praticamente 100% para a barbearia, os negócios que eu tenho. Mas eu acho que é um caminho aí para a gente alavancar, dar um pontapé até para a gente, a gente ter um projeto também que está pausado, está ali guardado, que é um podcast, né, e com certeza seria muito legal te levar para a mesa também, para a gente bater um papo, né, levar o mundo que a gente vive aqui da barbearia sentado na cadeira para um lugar de mesa, né, para a gente trocar uma ideia. Obrigado pelo convite, mano. Eu que agradeço, Gui, a tua disponibilidade, ter aberto um pouquinho da tua rotina e do teu trabalho para estar comigo, com minha audiência, para a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo. E olha só, então assim, eu fiquei pensando, o pontapé inicial, como é que a gente vai escorrer essa nossa história. e resolvi, então, dividir em aproximadamente nove etapas. Eu dei alguns nomes, tá, Vinícius? Mas assim, fica bem encantado, é um bate-papo bem legal. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas. Eu dividi o seguinte, história e motivação, estratégia de negócio, gestão de operação. Pessoal, desculpa, deixa eu interromper um tiquinho. Sabe por que também resolvi trocar nesse assunto, Vinícius? Porque eu estou empreendendo full time faz pouco tempo, faz mais ou menos um ano, 12 meses. E aí, eu percebi como o empreendedorismo, com critério, com planejamento, com responsabilidade sobre mentoria, ele realmente pode dar muitas duas respostas para as demandas do próprio indivíduo e para as pessoas que o cegam. Através do empreendedorismo com critério, com planejamento, você consegue gerar emprego, você gera renda, você gera valor na vida das outras pessoas, você gera riqueza, você paga impostos e tal. Mas é um desafio muito grande para qualquer atividade profissional. E a gente tem muita pouca informação a respeito, principalmente quem é médico. A formação tradicional de ensino e aprendizado na área médica é muito limitada. Basicamente, é consultas, exames e cirurgias. Mas, quando a gente pensa em expandir nossa mentalidade, é o seguinte, agora, como é que eu posso monetizar ainda mais toda essa formação que eu tenho? E a gente fica preso a algumas atividades de rotina que tradicionalmente acontecem na nossa área. como, por exemplo, eu vou trabalhar num grande hospital, vou trabalhar numa grande clínica e, às vezes, um dívida diz, poxa vida, não, eu acho que eu preciso abrir o meu próprio negócio. Mas, e aí, Vinícius, como é que o dívida vai abrir o próprio negócio se ele não tem capacitação na informação? Marketing, gestão, vendas, finanças, liderança, cultura, governança, sabe uma coisa? Eu vou chamar quem já está aí no mercado há algum tempo, independentemente do seu nicho do mercado, porque outra coisa interessante, Vinícius, a gente, às vezes, pode colher muita informação importante e relevante para o nosso negócio quando a gente escuta alguém falando do negócio dele que é uma área totalmente diferente. E pode ter algum insight muito interessante, de repente, pode vir uma ideia e você diz, poxa vida, como valeu a pena aquela live e eu vou aplicar. Então, assim, fechando esse parênteses, eu pensei o seguinte, se der tempo, a gente vai dividir o nosso bate-papo em oito etapas, tá bom? Cada etapa vai ter uma pergunta. Então, a primeira etapa é o seguinte, história e motivação, eu vou explicar para você. Segunda, estratégia de negócio. Terceira, gestão e operação. Quarto, diferenciação e inovação. Quinto, crescimento e expansão. Sexto, conselhos e dicas. Sétimo, visão de futuro. E oito, casas de sucesso e aprendizagem. Eu queria que você acesse o seguinte, eu estou colocando o cabelo e você não acredita que ao longo do meu trabalho, começou a discorrer uma conversa tão boa, cara, eu tive um ensaio tão legal, coloquei esse negócio em prática, que você não imagina como isso mudou minha história. Então, vamos para o tópico um. Olha só, Vinícius, história e motivação. Responde para a gente. Inspiração inicial. O que levou você a escolher a profissão de barbeiro, por exemplo? Alguém escreveu aqui alguma coisa para nós praticamente o processo é legal se não abrir um projeto de evangelização. Olha, está vendo que interessante? o marco aqui, isso é bem legal, é isso mesmo. Mas, sem a base, é praticamente pular o processo. Eu concordo totalmente, viu? Você vê que interessante, o pessoal vai interagindo, Vinícius. Não passa simplesmente, você diz o seguinte, eu vou fazer. O querer fazer é o ponto inicial. Agora, como executar? Existe todo um processo. Precisa fazer mentoria, precisa fazer cursos de aperfeiçoamento, fazer imersões, procurar informação lá fora. Voltando aqui para o nosso tema, história e inovação. Vinícius, o que te levou a escolher a profissão de barbeiro? Teve algum evento ou pessoa que te inspirou? Segura aí. Segundo, como foi o processo de abrir a tua primeira barbearia? Você começou pequeno ou já tinha algum plano de negócio bem elaborado? Você disse, poxa vida, eu já estou no mercado, o meu pai, alguém da minha família, já me explicou mais ou menos como é que as coisas funcionam, eu já tenho um business plan, pronto, vou executar isso, vou colocar em prática. Terceiro, desafios iniciais, qual foi o maior obstáculo que você encontrou ao abrir a barbearia e como você superou esse desafio? Inspiração, teve alguma pessoa, por que você resolveu ser barbeiro? Teve algum evento que te inspirou? Como foi o processo de abrir a primeira barbearia? Você já era pequeno, começou pequeno, você já começou grande e aí a coisa foi mais fácil para você? E qual foi o maior obstáculo que você encontrou ao abrir a barbearia e como você superou esse obstáculo? A bola é tua, Vi. Da hora, obrigado. Caramba, eu sempre falo, muitas vezes a gente está atendendo aqui, a galera sempre pergunta, quem que é o Benedito, quem que leva o nome da inspiração da barbearia, e para mim e para o meu irmão é uma honra gigantesca, não só para mim e para o meu irmão, mas para a minha mãe que é a filha dele e meu pai também que é um genro. Então a inspiração foi o meu avô. Apesar de não ter conhecido, a gente não ter trocado histórias, quando eu nasci ele já tinha falecido, já tinha um bom tempo, ele faleceu em 84, eu acredito, não me recordo a data, mas para a gente a gente cresceu praticamente ouvindo a história de que o avô cuidou da família inteira cortando o cabelo. Era a profissão dele. Ele tinha ali uns biquinhos que ele vendia bilhetes de loteria, a gente até na cidade de lá que a gente morava tem um pouco da piada ali do nome dele vendendo bilhetes, mas a inspiração 100% é dele. A gente, eu jamais imaginaria, a gente fala do empreendedorismo às vezes com tanta convicção em relação àquilo que a gente pode fazer e vai fazer, mas, cara, para mim foi muito orgânico essa transição porque eu vim de uma outra área. Eu cursei ali todo o processo de educação fundamental da parte da faculdade, me formei em publicidade, eu era designer, diretor de arte, nada a ver com o que eu faço hoje, apesar de tratar com arte, eu trato ele como uma arte e com certeza o trabalho manual hoje em dia, cara, é algo fenomenal, né? E todo mundo executa a arte, você no seu caso também, né? A arte de fazer uma cirurgia, cara, isso é fantástico, cara, você recuperar a visão de alguém, cara, isso é o senhor que colocou nas suas mãos, né? E a gente, de uma forma externa, né? A gente consegue fazer o cara ali ficar bonito em poucos minutos. Então, acho que o que me chamou muita atenção é, por eu ser muito manual, né? Nas minhas coisas, eu desde 10 anos de idade toco violão, por exemplo. Aprendi sozinho, né? Então, aprendi a tocar violão sozinho, então eu sempre gostei de coisas manuais, né? De brincar com coisas, de montar, de construção, tal. E meus pais, de uma certa forma, me incentivaram, não tenho muita lembrança, assim como quando muito novo, mas eu sei que acho que isso trouxe um pouco do eu gostar do manual. Então, a construção de tocar um instrumento, pra mim, com certeza, facilitou ali uma delicadeza de poder não machucar o cara, de poder não não ser agressivo ali de uma forma manual, né? No atendimento, e acho que isso me trouxe paz na hora de fazer uma transição. Eu jamais imaginaria ser barbeiro, né? Se eu falar pra você que eu tinha um planejamento, zero planejamento, as pessoas que mais me incentivaram, com certeza, foi a minha esposa, na época ela era minha noiva, a gente tava programando um casamento, e aí na transição eu falei assim, bom, seguinte, eu não tô curtindo mais a área da publicidade, a área do design, a gente tem um desafio aí porque a gente vai casar, a gente vai ter um projeto grande aí de fazer uma festa grande, a gente até, então, o senhor não tinha revelado aquilo que ele ia mostrar pra gente, aí a gente, por conta de financeiro mesmo, a gente falou assim, cara, vou fazer algo mais simples, um jantar, um almoço, que vai reunir a família ali e tá bom. E aí nesse planejamento, lógico, vai dinheiro, que é tudo quando a pessoa casa mais de mil reais sempre, e aí eu falei assim, bom, eu não tô mais feliz na minha área e eu quero fazer uma transição. E aí ela falou assim, mas o que você quer fazer? Eu falei assim, bom, eu pensei em fazer um curso de barbeiro e ela já é da área da beleza, há muitos anos, e aí ela falou assim, tá bom, interessante, manda ver, aproxima. Então, essa motivação que eu tive, não só dessa pessoa, que é minha esposa hoje, mas das pessoas que estão ao meu redor, meu irmão, na época ele já tava com outro rumo de carreira, meus pais já sabendo que eu tinha uma carreira ali promissora dentro da publicidade de design, eu falei assim, não, tudo bem, você tá afim, eles sempre incentivaram meu irmão a fazer o que quisessem em relação à carreira, nunca foram agressivos no poder de escolha, eu falei assim, irmão, se todo mundo tá falando que é legal, pra mim pode ser uma resposta de Deus, né, pra eu poder correr esse caminho aí e ser trilhado. E aí, cara, acabei entrando nesse mundo aqui, eu entrei no, na época no maior salão da América Latina, né, eu fiz um curso de barbeiro durante três meses, e aí, cara, na ousadia, eu falei assim, cara, vou mandar mensagem pra galera, se tiver salão, se tiver barbeiria, eu quero entrar nessa área o quanto antes. E aí, nesses três meses de curso, eu acabei entrando no maior salão da América Latina na época, o Retro Real aqui na Augusta. E aí, cara, pra mim foi a maior escola que eu tive, a maior experiência que eu tive, e lá eu aprendi tudo que eu sei hoje, tudo que eu replico hoje na marca, então acabou meio que sendo construído isso aos poucos, né, não é de uma vez por todas você saber aquilo que você tá programado pra fazer. Então, eu acho que a construção de empreender, de estar no novo negócio é dia a dia, não existe fórmula mágica, né, é muito legal você ter o planejamento, hoje, depois de 10 anos quase, na área da beleza, principalmente na maidearia. Lá atrás, cara, hoje eu penso, se tivesse um planejamento de negócio, com certeza eu estaria melhor, eu provavelmente nem te conheceria, porque eu acho que na troca ali do atendimento, eu aprendo muito também, né, e aí hoje chega um momento de eu me dedicar ainda mais na gestão, né, então, olhando depois de 9 anos, 10 anos trabalhando na área e liderando uma equipe e também se dedicando no atendimento, chega uma hora que você tem, peraí, aqui precisa de planejamento, né, eu acho que pode ser muito rápida essa construção de planejamento, né, pode ser lá no comecinho da carreira e também pode ser depois de 10 anos, como está sendo comigo, né, mas, lógico, todos os dias que a gente trabalhou e trabalha na marca, né, eu vivo isso aqui praticamente de 24 horas por dia, eu brinco que corre sangue nas paredes aqui, minha e do meu irmão, porque, realmente, de verdade, a gente acabou construindo isso de uma forma com suor, né, nada foi fácil, a gente não vende berço de ouro, sempre foi uma questão de muito trabalho porque o meu pai, minha mãe sempre incentivaram a gente, meu pai principalmente, ele falou assim, cara, se você quer, vai atrás, vai correr atrás, né, eles foram, inicialmente, o suporte financeiro para que a gente conquistasse isso, né, porque até então a gente não tinha essa bala financeira, né, para a gente montar um negócio e com o tempo a gente foi aprendendo, cara, né, eu acho que, respondendo aí um pouco de todas as perguntas que você fez, não existe fórmula mágica, cara, não existe, o cara pode montar, desenhar o planejamento, fazer a construção do modelo de negócio, mas, terá muitas mudanças, terá muitas alterações, você, você, eu gosto de brincar também, um pouco sobre a questão da liberdade criativa, eu acho que quando a gente está empreendendo, tudo pode, cara, tudo pode, a gente tem um exemplo, por exemplo, da nossa pomada, a gente tem uma linha de produto próprio, cara, a nossa pomada de cabelo já mudou, cara, pelo menos umas cinco vezes o rótulo, porque eu gosto de testar, eu quero brincar com a marca, né, se a gente tem, e a gente não está atrelado a nenhuma outra marca externa, cara, eu tenho a liberdade da minha marca para eu poder criar, fazer o que quiser, né, hoje eu, antigamente eu era um pouco mais restrito a isso, né, mas eu acho que, depois de dez anos trabalhando com isso, eu falei assim, cara, eu posso criar, eu tenho um poder de criatividade, eu mesmo crio, eu mesmo faço as minhas, eu mesmo faço as minhas coisas, então eu acho que, essa liberdade criativa que a gente tem empreendendo, cara, é, acho que, um dos, cara, combustíveis maiores, assim, para você poder criar o que quiser, sabe, fazer um plano de negócio, pode mudar o plano de negócio no meio do caminho, você pode construir um plano de negócio no início do negócio e mudar daqui uma semana, daqui dez anos, daqui vinte anos, para que você se sinta feliz e dê certo, né, então eu acho que, a minha construção, a construção do meu irmão, assim, da marca, dia após dia, cara, a gente escreve o nosso modelo de negócio todos os dias, não é muito, uma receitinha ali, igual, por exemplo, igual no seu caso, né, olha, você tem que passar, usar esse colírio, fazer, tomar esses cuidados aqui, se você mudar isso aqui, vai causar um problema, eu acho que o empreendedorismo é um pouco diferente, você tem essa liberdade criativa, respondendo um pouco da primeira questão aí que você fez. Então isso aqui, olha só, para quem acabou de chegar, hoje a gente está fazendo uma live diferente, tá bom, ao longo dos meses, a gente vai escolher uma quarta-feira para falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, hoje é empreendedorismo com café, daqui a pouquinho, acho que mais para o meio, para o final, o Vinícius vai falar um pouquinho sobre a história do café, o Vinícius é o meu cabeleiro, né, do arpeiro e tal, ele tem alguns negócios e um deles é a barbearia e a gente sempre se encontra pelo menos uma vez com a mesa, mais ou menos, a gente vai de papo, começa e surgiu então a ideia de convidar o Vinícius para compartilhar a experiência dele. E só nesse primeiro ponto, viu, que vai que é, o que o Menos deu algumas coisas, então assim, você teve uma inspiração que foi o avô, você teve uma percepção que você tinha habilidade para desempenhar alguma atividade utilizando as tuas mãos, ver muito cedo que você aprendeu a tocar e você muito didata na música, isso é muito legal, pega o momento que você cresce, decide então se casar, na época era noivo, a necessidade de, dizer, ter uma formação tradicional, depois você foi trabalhar com marketing, com publicidade, com design, e aí você decide mudar, fazer uma transição profissional e tem apoio e suporte da família, isso é uma coisa bem legal, e aí você também teve a chance de trabalhar em uma grande empresa, na área onde você aprendeu bastante coisa e aí surgiu a ideia de você abrir o seu próprio negócio, e a tal da liberdade criativa, cara, muito legal, e as adequações e adaptações que a gente precisa ir mantendo ao longo do mundo, você faz o seu planejamento, mas o planejamento não pode ser estático, ele é como se fosse uma música que vai te orientar, mas chega um momento que você precisa se adequar, Vi, a gente só foi no primeiro ponto, eu não sei se vai dar tempo para a gente cobrir todos os pontos por causa da hora, mas vamos lá, olha só, segundo ponto, Vi, estratégia de negócio, olha só, eu subi em três, marketing, acho que vai ser fácil você responder essa, quais métodos de marketing tanto digital como offline você encontrou mais eficaz para promover sua barbearia? Relacionamento com clientes, como você constrói e mantém um relacionamento sólido com os seus clientes? Promoções de parcerias, você faz alguma promoção regular ou parcerias com outras empresas locais para atrair mais clientes? Estratégia de negócio, como é que você faz? Porque tem muitas barbearias, por outro a gente passa aqui, ali é colado, a gente vê muitas e a competição ela é saudável, desde que ela seja dentro dos limites da legalidade e da ética, mas ela é muito saudável porque ela te imporciona a oferecer um produto de melhor qualidade e um preço extremamente competitivo. Quais são os métodos então de marketing digital e ao formato que você utiliza? Como você tem um relacionamento com os seus clientes? E se você faz alguma promoção regular ou tem parcerias com outras empresas para atrair mais clientes? Compartilhe essa ideia com a gente, por favor. Cara, realmente são muitas barbearias, né? A gente lá em 2016, 15, mais ou menos, quando entrei na área estava o ápice da onda de barbearia, e desde sempre, cara, assim, tinha lá no fundo do coração abriu o negócio, né? Não sabia o que na época, realmente na época eu estava na publicidade, seria uma agência de publicidade, né? Eu teria que construir isso, mas acabou tudo caminhando para a barbearia. Cara, a estratégia hoje, cara, existem muitas estratégias, mas o que é de verdade mesmo que a gente faz e funciona é ser a gente mesmo, né? Na verdade, é o principal marketing como a gente se posiciona. O nosso posicionamento, cara, é uma empresa familiar, Ela era praticamente boa parte dos clientes que frequentam a barbearia sabem um pouco da história, porque meu pai e minha mãe transitam bastante em relação à barbearia, então esse marketing acaba sendo natural, fluido, né? Acaba sendo o principal marketing ainda da gente, o boca a boca, né? De eu atender você, ou atender o seu amigo, o cara que trabalha contigo, o cara que é seu parente e vai indo. É como a barbearia sempre funcionou, né? Lá nos primórdios, lá quando meu avô não trabalhava, a única divulgação que ele tinha era essa, nem panseleiro que ele fazia, provavelmente. Isso, vamos colocar, em 1940, eu nem imaginava fazer. Se ele fazia no Jornal da Cidade, se tivesse isso, cara, era o ápice do sucesso para ele na época. Então, para a gente, cara, hoje o acesso fácil à mídia, né? Está aqui, falando para essa galera que está aparecendo aí, entra e sai, entra e sai, e até a sua audiência e a minha audiência, cara, é a forma mais fácil hoje de poder conduzir um marketing na marca. Mas ainda, o mais efetivo acaba sendo o boca a boca, acaba sendo quem está sentado aqui na barbearia, chega, conversa, e fala assim, nossa, que legal, gostei muito do seu serviço, vou te indicar. Às vezes nem fala que vai indicar, né? Às vezes a pessoa só chega agendada e fala assim, nossa, mas eu não conheço esse cara aqui, eu não conheço esse cliente. Aí a gente pergunta, faz uma anamnese ali com o cliente, fala assim, mas você veio por onde, você veio por quem, quem te indicou? Isso numa conversa fluida mesmo de atendimento, o cara, ah, cara, quem me indicou foi tal fulano. Então, para mim, cara, isso é hoje o maior, o maior indicador de sucesso no marketing, porque acontece com muito mais potência essa indicação do que o próprio Google divulgando a gente no orgânico ou o tráfego que a gente faz. O tráfego, essas coisas que a gente acaba fazendo, isso é massivo, isso é gigante. A gente tem alguns produtos que fazem uma atração desse público, mas ainda assim eu gosto muito do relacionamento humano, essa troca que a gente tem dos profissionais. A gente meio que estende a cultura que o irmão construiu no começo. A gente nunca, diferente de alguns profissionais na área da beleza, na área da barberia, do salão, muitos donos de negócio, eles querem segurar para eles, os clientes. E aí o cara tem dificuldade de transitar, com o cliente dentro da barberia, dentro da própria marca. Então, para mim, o meu irmão no começo, eu falei assim, cara, beleza, é eu, você e mais um. Foi quando começou, eram três pessoas. A gente começou na primeira unidade, pequenininho e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso expandir isso, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. No começo, lá em 2016, novembro de 2016, eu lembro, o primeiro mês da barberia, 30 dias de barberia corrida, a gente tinha atendido 900 clientes, três pessoas. Era 300 clientes para cada pessoa, praticamente. Era eu, meu irmão e mais um. Eu falei assim, cara, isso aqui vai ficar inviável de ficar só para mim, para o meu irmão e para esse cara. Eu vou ter que expandir. E aí, uma consciência um pouco maior em relação à dinâmica de negócio, o pai falou assim, cara, vamos fazer um andar de cima, porque eu sei que eu vou precisar de profissional. Eu falei, é verdade, pai, vamos fazer. E a gente já deixou tudo programado, tudo montado para que recebesse esses profissionais. E aí, acabou que nesse primeiro start da barberia, a gente tinha cinco profissionais. Teve final de ano que a gente tinha 25 pessoas esperando para atender. Então, se a gente não tivesse esse start de, só assim, cara, eu preciso dividir para multiplicar, que esse é o cálculo, na real, não é você, só ir somando para você, vai chegar um momento que existe um teto de atendimento. Então, a gente acabou executando a estratégia de, cara, vamos dividir. Para quanto mais pessoas tiverem, mais pessoas a gente atende. Eu lembro que na época a gente atendeu mais de 1.500 pessoas, isso no mês de dezembro, que era um mês muito grande. Então, tipo, isso para o Proverê que está começando é algo surreal. Em seis meses do negócio, a gente recuperou o Payback e abriu a segunda idade, que é aqui do Marquinhos. Então, aconteceu muito rápido as coisas, aconteceu de uma forma rápida essa evolução. Mas se a gente não tivesse lá atrás, falado assim, cara, não vai ser somente para a gente, não dá para ser todos os clientes para a gente, vamos passar essa cultura para todas as pessoas que trabalharam com a gente. Hoje, cara, tem profissionais que estão aqui com a gente mais de sete anos, vão fazer o oitavo ano, já começaram praticamente na unidade e esses caras criam um relacionamento com esses clientes. Isso aqui, para mim, cara, na verdade, já respondendo o segundo tópico aí é criar relacionamento. Não existe negócio que sustente sem relacionamento. Não existe isso. Eu acho que existe hoje muitas marcas que trabalham no mercado independente da área. Se é área de beleza, se é área da saúde e você tem um profissional ali que presta um serviço para a sua empresa, se você fizer com que esse cara não fidelize o seu cliente, cara, acabou, esse cara pode ser que quando saia leve todos os clientes ou pode ser que nem fidelize quando saia e nem volte porque o atendimento não foi bom. Então, na minha cultura, na cultura da barderia com o meu irmão, a ideia é, cara, fideliza o máximo de clientes que você pode porque esse cara vai ter que ser fidelizado para você porque é um ganho recorrente que o profissional vai ter só de somar ali a cartela e vai cumprir a cultura, que a cultura hoje de muitos lugares não pode fidelizar, não pode trocar contato, não pode... Eu vou trocar o profissional de vários... O cara tem, sei lá, várias unidades. Eu vou pegar o Charles, mas o Charles vai atender lá na unidade da Penha. Mas, pô, você fez um monte de cliente aqui no Mackenzie. Por que você vai para a Penha atender? Não tem loja, não tem sentido. Então, isso rompe o relacionamento com o cliente. Então, a gente meio que vai na contramão, cara. Na contramão, eu acredito que de muitas marcas, de muitos negócios de gerar relacionamento. Hoje, para você ter ideia, eu quero contar um caso, tem um cliente meu, desde a época lá de quando eu comecei, o cara fazia barba comigo, começou a deixar a barba comigo na época. Ele é cliente nosso até hoje, faz um bom tempo que ele não aparece porque ele até, por conta de tempo de estar no home office depois da pandemia, ele aprendeu a fazer bastante a barba dele, ele conseguiu fazer bastante a barba dele. E esse cara criou tanto relacionamento com a gente, às vezes vinha para eventos, ficava aqui para poder ajudar, arrumar, organizar, montar. Esse cara virou padrinho de casamento do meu irmão. Sério? Ele é meu cliente, ele é meu cliente há muito tempo, mas ele, quando meu irmão foi casar em 2019, ele falou assim, cara, eu vou convidar uma galera legal para os padrinhos, tal, muitos da família, que a gente sempre tem esse costume de chamar, tem muitos primos das meninas, tal. E aí eu falei assim, não, beleza, da hora, mas não, então, vou chamar um cliente seu. Eu falei, como assim, vou chamar um cliente meu? Cara, pô, vou chamar o Guilherme, cara, o Guilherme é um parceiro muito da hora da gente, ele está sempre com a gente e eu gosto muito dele, cara, eu sinto dele ser o meu padrinho. Eu falei, como assim, cara, ele é meu cliente? E aí, isso é relacionamento, né, então, eu construí isso, eu transbordei isso na vida do meu irmão, né, ele não era barbeiro na época, né, ele praticamente teve o primeiro emprego como o primeiro negócio, né, ele tinha acho que 18, 19 anos, mais ou menos, na época, e pra ele foi um grande desafio também, né, acho que seria legal também se eu fosse uma ideia com ele, porque ele tem muita história pra falar, ele era jogador de futebol, fez engenharia de produção, tem uma carreira absurda, e hoje eu não sou sócio, assim, e o cara, ele falou assim, eu me inspiro no relacionamento, hoje eu tenho cliente desde 10 anos, né, atrás, cara, então, me acompanho até hoje, mesmo não atendendo sempre, né, hoje, por conta da gestão, eu atendo esses caras, então, pra mim, a estratégia de fidelização do cliente é a minha relação com eles, né, e acho que, hoje, nessa transição, de estar indo mais pra gestão do que na operacional, os clientes sentem muita confiança de cortar o cabelo e fazer um atendimento com outro profissional, né, que tá aqui dentro, que tá debaixo da nossa visão, da nossa cultura, disse, cara, hoje, vou aparecer pelo menos uns três que eu vi que são meus clientes de muito tempo e cortaram com o pessoal aqui, cara, e eu fiquei muito feliz, porque eu sei que não é somente a minha confiança, é uma confiança que o cara tem na marca, cara, né, então, eu acho que isso é fantástico. E, respondendo a outra pergunta, outro tópico, é a questão da parceria, cara, as nossas parcerias, hoje, dentro da marca, cara, se estendem pra diversos, diversos setores, não fica somente pro cara que fala assim, ah, não, vou fazer uma parceria somente com o meu nicho, ah, vou fazer uma parceria somente com o cara que vende o meu produto, ah, com o cara que vende o shampoo pra minha marca, não, cara, a gente tem parceria hoje desde um transplante de cabelo que tem muito a ver com a gente, que é onde o meu irmão fez a cirurgia e eu faço tratamento de cabelo lá também, até crossfit, até academia, né, porque a gente sabe que tem essas pessoas que gostam de se cuidar, né, a gente vai muito pela percepção dessas pessoas que gostam de se cuidar, que precisam estar com a imagem alinhada, organizada, né, então a gente busca esse tipo de parceria, né, então hoje os nossos maiores parceiros de carreira, assim, né, de marca, cara, é um crossfit, é um crossfit, academia, tá, transplante de cabelo, né, a gente tem uma clínica de transplante de cabelo e, claro, se eu deixar em braço tem mais alguma coisa, não, mas essas três são os maiores, os maiores potenciais de movimento de cliente, de troca de cliente, tanto da gente pra eles, quanto da eles pra gente, e a gente acaba fazendo, cara, direto, direto, né, a gente já testou parceria com acessórios masculinos, roupa masculina, mas o que mais fixa, né, o que mais gera resultado pra gente são essas parcerias, né, parcerias da gente estar bem inserido nessa comunidade, né, eu treino, o Nicolas treina também, a gente tem uma relação com esse pessoal da clínica lá do cabelo e essa relação, de novo, né, voltando ao tópico anterior, é essa relação que a gente tem com as pessoas que faz com que venha cliente pra gente, então a gente tem bastante, bastante parceria com essas três pontas aí, eu acho que faz muito sentido pra gente, cara. Deixa eu aproveitar, e deixar um pouco mais pra frente, mas acho que tem tudo a ver agora, porque da última vez que a gente se viu, você tava compartilhando um pouquinho agora a expansão do teu negócio, né, além desses faceiros, você disse, olha, tá surgindo a oportunidade agora da gente explorar um outro nicho, mas tem tudo a ver com o que a gente gosta bastante, café. E o que foi do nosso papo hoje à noite, Vi, é... O arquiteto acabou de entrar aí, ele falou, me lembra a Beri, é ele que faz o desenho, é ele que constrói tudo aí, o Rafael. E aí, topo demais. Enfim, como foi que surgiu a ideia assim, você é um barbeiro, hoje a gente tá, o seu negócio tá crescendo, graças a Deus, depois você fala um pouquinho de coisa, você tem a... E assim, principalmente agora, a temperatura caiu bastante, você aí tá todo protegido, ah, gente, olha, o café, quando eu fico imaginando o café, eu já sinto o cheiro, o sabor na boca. Que relação tem entre barbearia e café? Tem tudo a ver, médio a ver, não tem nada a ver? E como é que surgiu a ideia do café e o que tá acontecendo entre a barbearia e o café? Fala pra gente. Cara, é um negócio muito doido, é um negócio muito doido, a gente sempre gostou do café, é uma marca, meu irmão, hoje ele expõe algumas, algumas particularidades dele, assim, ele falou que na época quando ele tava fazendo faculdade, ele, um dos projetos de PCC dele era montar uma cafeteria. Isso depois de muito tempo. O que que pra gente é o café? Primeiro, a ideia do café de estar muito próximo da gente é por conta da minha esposa, porque o pai dela é produtor de café. Então ele tem um produto de café lá em Minas. Então a gente, desde quando a gente conheceu, a gente se conheceu, eu vou pra lá, meu irmão, meu irmão é casado com a prima dela, então a família é a mesma. E aí, cara, a gente sempre quando vai pra Minas, vai passear lá, a gente tem esse acesso ao café. Mas assim, teve alguns períodos da gente interagir com o café. O Rafa aí, que é o nosso arquiteto, ele fez o nosso primeiro projeto de cafeteria com barbearia lá na Faria Lima. Era um teste que a gente queria fazer, uma brincadeira realmente, uma brincadeira que, lógico, custa o investimento, mas a gente queria interagir porque assim, a gente foi um pouco na contramão das barbearias estarem muito acostumadas a ter a cerveja, a ter a bebida alcoólica ali. A gente não vende essa cultura, a gente não acredita nessa cultura e acha que a barbearia com a cerveja não é um atrativo efetivo. Eu acho que a barbearia, sim, com o atendimento de qualidade, o profissional capacitado, o profissional que consiga atender o cliente de uma forma efetiva e legal, é sim o principal produto, o principal ponto. O atrativo ali da bebida, cara, eu particularmente não gosto de trabalhar com a bebida alcoólica, por princípios também a gente não trabalhava dessa forma, mas o café, cara, sempre esteve com a gente desde o começo da barbearia, a gente começou com o cafezinho lá, a gente tinha a capsulazinha, a gente sempre se abriu de uma forma de cortesia mesmo, a gente nunca comprou do cliente, nada, mas isso, pra gente, é sempre, cara, vamos tomar um café? Ah, vamos tomar um café, bate-papo, na hora do atendimento mesmo a gente tá tomando um café, você já percebeu que eu tô tomando um café, tô atendendo, cortando o cabelo, então é uma bebida que é aconchegante pra gente, é familiar pra gente, tanto da parte da nossa mãe, a gente sempre tá ali fazendo um cafezinho das nossas tias, por família, e hoje muito mais ainda por causa do meu sogro, porque meu sogro todos os anos da vida dele produziu café, praticamente, e aí eu falei assim, um dia a gente tem que brincar com o café do seu Zé, porque eu acho que, cara, é uma brincadeira, a gente comprou uma saca, começou de uma compra de uma saca de café verde, e aí por conta daquela época do café, a gente sempre criou um relacionamento de novo com as pessoas, a gente sempre gostou de ter esse relacionamento e ter amizade com todo mundo, e aí eu falei assim, nossa, eu sei quem pode fazer a torra desse café, e eu sei quem vai embalar esse café, e aí a proposta era só brincar, era só fazer um negócio de brincadeira, ter um café da nossa marca, de novo, a realidade criativa de brincar com qualquer coisa na marca, a gente já fez camiseta, já fez boné, já fez caneca, já fez um monte de coisa para brincar com a marca da Benedita, e aí eu falei com o Nico, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer o café da Benedita, e por incrível que pareça, grandes marcas luxuosas, tanto de carro, de grifes, hoje, não sei se você já viu, essas matérias, eles estão implantando dentro das lojas, cafés, cafeterias, Louis Vuitton, Prada, Mercedes, Ferrari, todas essas marcas, eles estão colocando essas cafeterias internas dentro do estabelecimento para uma forma de extensão ali da particularidade da marca, e isso está acontecendo de uma forma muito grande, e aí, cara, brincando um pouco com isso, já tenho testado isso em 2019, não sei se essas marcas já faziam isso, mas eu já brincava, a gente já brincava com isso, misturar um nicho X com outro nicho Y, e deu muito certo, o Rafa que construiu o projeto na época em 2019, cara, foi perfeito, a gente tinha um café na frente da barbearia, era bem ali na Flávia Lima, aí tinha um espacinho de lounge para o cara esperar e tinha uma parte da barbearia atrás, e aí a gente falou assim, cara, isso aqui é um negócio, é um modelo de negócio que pode vingar muito, pode dar muito certo, e aí, hoje, depois de ter passado a pandemia, de ter passado todo esse período, a gente já, com a oportunidade de usar um café que já existe, um café que hoje a gente já construiu nessa marca, já tem uma fonte que é nossa, praticamente, da parte do meu sogro, a gente falou assim, cara, vamos retomar isso, e aí aqui na frente da unidade da Mariatona, do Mackenzie, a gente vai refazer esse café de uma forma pequenininha, bem menorzinha ali para só delivery para a galera pegar e ir tomando, a gente vai refazer esse café, aí o Rafa está redesenhando esse projeto para a gente restaurar esse produto que a gente tem, mas, o café é uma forma muito afetiva que a gente tem de poder estar perto do nosso cliente ali, assim como a gente construiu uma marca de produtos de beleza, colocar o óleo de barba, a pomada, essas coisas, a gente estendeu isso para um produto também para o cliente lembrar da gente, e cara, muitos clientes estão comprando café e lembrando da gente, nossa, estou tomando esse café, nossa, isso corta cabelo, não tem nada a ver, mas faz tudo sentido de alguma forma. Olha que interessante, a minha comunidade se chama de visionários e a importância da gente estar com os nossos olhos abertos, atento ao que está acontecendo no nosso derretão, então, de repente, você está dentro do contexto familiar, faz parte da tua rotina e para uma região onde se cultiva o café. Tente você lá tomando café, batendo o papo, conversando, e tem um insight, tem uma inspiração, poxa vida, será que a gente pode gerar mais valor na prestação do nosso negócio, oferecendo algo diferente, e no Brasil, o café é tudo de bom. Você pensa no verão, já reparou para pensar que mesmo no verão a gente tem um hábito de tomar um cafezinho e o cafezinho faz muito bem. Eu tomo café de noite, eu tomo café de dia, eu tomo café de tarde, dormindo, eu tomo café, café para sempre, cara. O café faz parte realmente da nossa rotina e da cultura do brasileiro e você teve uma sacada legal. Você conseguiu, então, através dessa percepção, agregar mais valor na prestação do teu serviço para o teu cliente, torná-la, de repente você pode fazer com que o teu cliente tivesse experiências memoráveis, muito flexíveis e é natural que ele tem reivindicar essas novas, essas mesmas experiências. E ele diz o seguinte, ele pula, então eu vou aproveitar, vou cortar meu cabelo, vou fazer minha barba e claro, eu vou tomar um cafezinho e abre. E aí você pode aproveitar e oferece o café, se tiver interesse, a gente tem aqui um cabuzinho, você pode levar para a sua casa também ou você pode presentear a uma pessoa e você pode ter momentos incríveis. Vi, muito legal essa sacada, viu, cara? Parabéns. Olha só, pelo amor de Deus, já se passaram 45 minutos, você acredita? A gente tem tanto tópico para explorar, mas eu preciso acelerar aqui um pouco no processo. Eu vou fazer o seguinte, Vi, já está uma coisa interessante, diferenciação e inovação. Deixa eu pensar aqui um pouquinho sobre crescimento e expansão. Eu fiz aqui três comentários, eu fiquei assim pensando, planejamento e expansão. Quais são os principais fatores que você considera ao planejar uma abrilha filial? Hoje você não só tem uma unidade, você começou com a unidade, mas chegou o momento que a coisa precisou crescer e quais são os critérios? Quando foi esse momento que você disse, poxa vida, a coisa está crescendo, está dando certo, eu preciso expandir. Eu vou expandir para onde? Eu vou expandir para aqui mesmo ou vou abrir para um negócio em um outro endereço físico? Diversificação, você acabou falando um pouquinho sobre o café. você tem plano de adicionar novos serviços como cuidados com a pele ou produto de barbearia para diversificar suas ofensas? Aqui que a gente estava falando. É natural que a medida que o negócio vá crescendo, alguém falou, café é tudo de bom, desculpa. É isso aí, café com cabelo e barba tem tudo a ver, viu gente? Viu só que legal? Então assim, só recapitular para a gente, além do corte de cabelo, também tem a barba, tem tratamento de pele, tem cafezinho, você consegue adicionar algum outro produto além do teu foco principal. E por fim, a história do crescimento. Você pode compartilhar um mato importante, uma decisão estratégica que contribuiu significativamente para o crescimento do seu negócio? Charles, tem um momento que assim, aconteceu algo, eu tive um insight importante, analisei, ponderei, resolvi colocar em prática, cara, meu negócio explodiu. Então seria isso, planejamento e expansão, diversificação, planejamento e expansão, quais são os principais fatores a considerar ao planejar uma nova filial? Eu quero crescer, eu quero multiplicar, diversificar, fã com outros produtos que você conseguiu agregar no teu negócio. E história de crescimento, se tem um marco importante, uma decisão estratégica que você diz, olha, isso aqui contribuiu significativamente porque alguém de repente pode ser, pode ser, inspirado por você, eu também vou colocar isso em prática. Vai lá, tia, qual é a tua outra vez? Caramba, bastante coisa, mas eu acho que esse é o nosso sentido da expansão, a gente, desde o começo, como eu falei, se dividir, multiplica. Lá atrás, a gente imaginou fazer isso, e aí, praticamente, isso indo até 2018, mais ou menos, 2019, a cada seis meses a gente estava abrindo uma unidade, então, foi muito rápido, então, a gente abriu a primeira em 2016, aí em 2017, a gente abriu a segunda, no final já abriu a terceira, então, acabou acontecendo muito rápido, né, isso porque a gente também queria uma expansão, obviamente, a gente queria multiplicar, não somente dentro do lugar, a quantidade de clientes, mas também uma quantidade de unidades para atender o maior número de pessoas possível, possível, e não ficar restrito à região, então, hoje, a gente está muito próximo uma da outra, mas, a gente está em pontos específicos da cidade, né, eu acho que, para a gente, é um gatilho, primeiro, a gente ter pessoas que passam na rua, que moram ali na região, que trabalham, que passeiam, esses são alguns colos de pessoas, de pessoas que acabam sendo consumidores da nossa marca, então, esse é o principal termômetro que a gente tem ali, é pessoas que trabalham, passeiam e moram na região, e aí, a gente sabe que muitas regiões aqui em São Paulo tem esse potencial, tem essa quantidade de pessoas que tem esse fluxo, então, ali é sempre um termômetro da gente abrir uma unidade, né, antes, até no meio da pandemia, em 2021, a gente teve algumas unidades com sócios, com pessoas de fora, não era franquia, porque hoje, a gente transformou isso num projeto de franquia, hoje, investidores conseguem abrir essa marca hoje, a gente tem esse modelo de franquia já moldado, já projetado, é só a gente mostrar ali o circulário de oferta da franquia, e a gente trocar ideia, bater o papo e entender o investimento para essa pessoa, e mostrar e apresentar isso, também o cara pode, lá do Nordeste, abrir a unidade, mas a gente está fazendo isso aos poucos, porque acho que, se for muito rápido, como a gente já fez isso muito rápido, a pandemia ensinou muita gente, crescer rápido é pouco perigoso, hoje a gente tem as três unidades próprias, a gente não tem nenhuma franquia ainda rodando, com terceiros, mas a gente já testou com sociedade, a gente já testou com pessoas de fora, e aí sempre tem muitas visões, sempre tem muitas pessoas pensando no negócio, isso acaba não sendo muito bom ali, dividindo uma sociedade, eu e irmã, a gente trabalha muito bem junto, a gente sempre funciona muito bem junto, quando tem outra pessoa à parte, é um pouco mais difícil de lidar, porque a pessoa tem uma cultura, a gente tem uma outra, mas acabou que na época da pandemia em 2021, a gente chegou a ter sete unidades, isso tanto cinco próprias, cinco próprias e mais duas de parceria, e aí, cara, a gente falou assim, é um modelo de negócio que a gente também expandiu com investimento de terceiro, investimento de outras pessoas, e aí depois de 2021, a gente projetou, desenhou isso, contratou uma consultoria de franquia, e eles moldaram, fizeram todo o projeto de franquia, então hoje qualquer pessoa teoricamente é potencial de investimento na barbeiria, então não somente com o cara que é cliente, mas também ele pode ser um investidor e ter uma loja, isso já contando com a nossa estrutura de treinamento, com toda a parte de agendamento, tudo que a marca oferece hoje para o cliente de estrutura, a gente pode fazer com que o cara também tenha um investimento e retribua isso para ele. Qual que foi a outra pergunta que você falou? Foram todas as coisas, né, Vi? História de crescimento, você pode compartilhar um marco importante ou uma decisão estratégica que contribuiu para o crescimento do negócio? Cara, eu acho que isso, o marco, cara, sempre foi a ousadia de querer abrir um negócio, não tem muito, tipo, uma data específica ou um momento específico, a gente falou assim, cara, se a gente quer expandir, a gente tem que expandir, vamos correr atrás, né, a gente remou uma onda muito grande no começo da barbeiria, lá em 2015, 2016, e eu falei assim, cara, e se é para expandir a gente ser uma marca reconhecida no mercado, a gente tem que colocar o negócio que vai funcionar em maior quantidade de pontos em São Paulo. Hoje, a gente tem uma relevância onde a gente está, nas unidades que a gente está, por poder de marca, porque as pessoas que frequentam hoje como cliente, os profissionais que estão com a gente, hoje um profissional mais novo com a gente tem, cara, pelo menos três anos de marca, então a gente tem, de novo, aquela fidelização, aquela construção de cultura, a gente não gosta de ficar trocando de profissional, isso é muito ruim, é desgastante para o profissional, desgastante para a gente, para treinar toda hora, colocar uma pessoa nova, então o marco sempre é, cara, vamos expandir, ousadia, a gente sempre teve ousadia de encontrar um ponto, a gente tem uma visão ali, entrando aí no seu mundo, a visão de um negócio ali, de um lugar que pode ser um grande potencial, olha, esse endereço aqui pode ser um grande potencial e cara, e bora para cima desse endereço, que sempre como foi, a gente abriu, meu irmão passando aqui na frente do Marquês, ele falou assim, mano, ali é um ponto muito legal, o que você acha, a gente abriu, vamos lá, eu não conheço muito, mas vamos passar lá, a gente vem, fica na frente, troca ideia, vê, olha, analisa, e aí nesses pontos a gente fala assim, pô, aí sim é um ponto legal, já tiveram vários pontos que a gente falou assim, cara, aqui não é legal, não passa muita gente, a gente já errou, nesses casos, só passava muito carro, não passava gente a pé, não precisa de gente passando a pé, então são pontos que a gente vai testar, vai brincando e vendo o que realmente acontece para ter um potencial de cliente para aquela marca crescer, para aquela unidade crescer, então todas as unidades que a gente abriu, cara, foi sempre testando o olho, olho não, passando, ficando, convivendo na região, tomando um café ali numa padaria do lado, perguntando para um cara que tem uma loja na frente, então esse sempre é um termômetro, a gente testar a expansão olhando primeiro, depois vem o estudo de mercado, a gente pode pedir para o cara, por exemplo, o cara da franquia, ele vai lá, mateia a região, vê a renda per capita, vê quem está lá, qual é o salário, qual é o potencial de os polos de fluxo da região, se é o mercado, se é uma empresa muito grande, então depois a gente vai nisso, quem sabe, por exemplo, eu tenho uma vontade de abrir, por exemplo, lá no Jabaquara, lá onde está o Itaú, o Jabaquara ali, os caras tem sei lá quantos mil funcionários naquele complexo do Itaú, os caras compraram um quarteirão inteiro, quarteirões ali naquela região, tem andares para baixo do Itaú, então eu falo assim, ali tem um potencial muito grande de público, mas pode ser que esse público não consome ali, então a gente tem que ir lá, validar, ver se esses caras realmente passam na frente, consomem nos pontos comerciais, então a gente tem que sair do, levantar a bunda da cadeira e falar assim, vamos até lá, ver o que está acontecendo, aí sim a gente mede o termômetro por temperatura de olho mesmo, esses caras vêm, esses caras consomem, o restaurante está cheio, o café está lotado, a padaria está lotada, a farmácia está lotada, o salão que está perto está lotado, tem uma barbelia perto, mas está cheio, então tem potencial aqui, então são testes que a gente faz, a olho nu, cara, essa é real, depois a gente vai para mapeamento estratégico, dentro de ferramentas, essas coisas, mas o ideal é olhar, é participar, é ver o que está acontecendo no bairro, na região, e aí sim tomar uma decisão de abrir ou não o negócio. Vi, a gente precisa começar a se preparar para o encerramento, meu Deus do céu, você acredita que já passaram 55 minutos, a gente nem perseguiu, olha só, Vi, a gente vai ter que fazer um segundo encontro, ver se é verdade, olha só, Vi, eu fiquei pensando aqui, eu escrevi tanta coisa, mas eu resolvi e resumi, vamos pensar o seguinte, duas coisas, dois conselhos, uma pessoa que decide abrir uma barbearia, você que já está nessa jornada há alguns anos, já tem alguns cases de sucesso, que tipo de conselho, qual o conselho mais importante que você daria para alguém que está começando o ramo da barbearia? E tem outra pergunta importante, com relação aos erros, quais são os erros mais comuns que novos empreendedores cometem e como evitá-los? Qual o conselho? Trilhe esse caminho e não faz isso, porque provavelmente se você fizer, você não vai conseguir chegar num resultado tão esperado como você gostaria. Cara, apenas receber o investimento de um investidor e executar a parte operacional. A gente sempre falou sobre isso, a gente caiu algumas vezes nessa questão, apesar de estar investindo, às vezes, tempo, material, a percepção nunca é a mesma. Então, acho que tem a consciência de eu vou começar, por exemplo, o meu começo, eu estava no operacional e tinha a gestão ao mesmo tempo. Tinha pessoas que podiam me ajudar na época, que o meu irmão era uma parte, um braço, e sempre foi um braço meu. Aí tinha meus pais, aí tinha a minha esposa também, que ela teve salão, mas ela não podia se dispor tanto para poder me ajudar. Ela dava sempre as dicas, porque ela já tinha negócio há muito tempo, há muito mais tempo que eu, então aprendi muito também. Cara, esteja perto de pessoas que possam te ensinar, possam te agregar em algo. Apenas estar próximo de pessoas do ramo pode não ser tão bom, tenha contato com pessoas de fora. Hoje eu vejo muito isso. Eu vou estar fazendo uma live com um cara que é doutor em olho, e isso, cara, é o ápice da minha carreira. Não tem nada a ver com a barberia, mas tem tudo a ver com a barberia. Isso que é muito doido. Então, eu posso agregar tanto no seu ramo, no seu setor, e você também no meu ramo. Cara, literalmente falar sobre visão de negócio, que é falar contigo. É algo literal, é de verdade. Então, tanto independente de ser o seu paciente ou não, a sua visão, a sua mente, ela é expansiva, ela expande para a cara. A gente conhecer coisas novas. Então, esteja perto de pessoas que não são somente do ramo. Ah, eu vou investir em uma barberia. Pô, beleza. Pô, conversa com alguém, acompanhe essas pessoas, mas pegue insights de pessoas que não estão nesse negócio. eu pego muito insight, já peguei um insight muito legal com padaria, cara. Padaria, quando o cara vai abrir uma padaria, quando o dono de uma padaria vai abrir, ele sempre contrata 30 pessoas, 30% a mais de funcionários. Porque na semana de teste, no período de teste, ele pode testar todas as pessoas. E depois desse período de teste, 30% desses funcionários vão embora, ele vai ficar com apenas as pessoas que mais deram certo no fluxo de trabalho e na cultura do lugar, sabe? então a gente não consegue muito fazer isso porque é muito cliente profissional, direto, mas é um insight que eu aprendi. Se eu abrir um cassete ou qualquer outra coisa, eu vou saber contratar 30% a mais. Até um período de teste, essas pessoas podem ser que não gostam da minha cultura de trabalho, não gostam da minha gestão, então está tudo bem isso aí, fazer funcionar. Então acho que não ficar preso no setor ali, somente no setor, e expandir a sua mente para outros horizontes, ver outras coisas, é fundamental, ver ali o que acontece numa clínica, eu converso hoje com pessoas, tanto você com uma clínica de olho, o profissional médico de olho, eu converso com dentistas, com pessoas do mercado financeiro, com pessoas de investimento, com pessoas que têm crossfit, com pessoas que têm academia, com pessoas que têm salão, com pessoas que trabalham no mercado da caixeteria, eu converso com todo mundo porque eu preciso pegar insight com todo mundo, não é somente no mercado da barbeiria que vai ter insight, porque ali, cara, você vai meio que copiar aquele modelo de negócio e pode ser que não funcione para você, pode ser que funcione somente para aquela pessoa, então acho que você ter uma visão ampla de tudo aquilo que pode te agregar em ensinamento, acho que é o maior dico, do que ficar somente naquele mundinho pequenininho, sabe? Muito legal, viu, Vy? E esse foi o nosso empreendedorismo com café, Vy? São nove horas, infelizmente, a gente precisa encerrar, cara, foi o primeiro episódio que eu convidei uma pessoa que foge da prática médica da oftalmologia, eu particularmente gostei muito, eu estava aqui pensando, nossa, que legal, eu vou cada vez mais fazer esse tipo de live, vamos dar um passo à frente, a gente vai agora para os nossos podcasts, porque eu acho que a gente consegue ver sim, você falou do que das outras pessoas, dando insight, são muitos insights, são inspirações, são histórias de sucesso, são motivos que nos antes do que a gente ensinitar, acho que vale a pena a gente tentar ser empreendedor, com critério, com responsabilidade, procurando mentoria, vamos falar um conselho, fazendo muita pesquisa, fazendo muita diferença. se alguém puder passar nos Beneditos, como é que ele faz para encontrar uma barbearia dos Beneditos? Cara, vou deixar o arroba aqui da barbearia para vocês, deixei aí, até, não consigo, mas pelo arroba Benedito Barbershop, a gente está numa 15, na Vila Mariana e em Santo Antônio, hoje, a gente está aí disponível, tem um agendamento online, pode passar na barbearia na frente, agendar, cortar na hora, a gente está disponível para poder te conhecer, e a gente tem um lema, o nosso slogan é o fio que te une à nossa história, eu vim unir a sua história com a nossa. Gente, obrigado com o café, Vi. Com o café. Vinícius, eu gostaria de agradecer pela tua disponibilidade, teu tempo, que Deus te abençoe, a sua esposa, a gente está na expectativa da família expandir também esse ano, quem sabe. Eu vou mandar um oi lá, a esposa está ali. Tudo bem com vocês? Foi muito bom, Vi, muito obrigado, tu sou gentileza, pelo teu tempo, pela tua experiência, foram muitos insights, muita inspiração, e espero que a gente se veja em breve, ou aqui na telinha, ou aí na Benedice, na Maria Antônia, perto do Mackenzie. Com certeza, muito obrigado, cara, valeu, obrigado pela oportunidade. Pessoal, eu não tenho dúvida que esse conteúdo vai ser relevante e importante para alguém, então assim, no canto inferior direito, vocês estão vendo que aqui tem um aviãozinho, clique nesse botãozinho, queria que vocês lembrassem pelo menos três pessoas que estão pensando assim, estão numa transição de carreira, estão pensando em empreender, não sabem por onde ir, o que fazer, quem sabe a medicina, a oftalmologia, aqui em estado da barbearia, o setor da beleza, que está em franca expansão, viu pessoal, o setor da beleza está em franca expansão, ele quase não reconhece crise, e você só precisa então se conectar com pessoas que já estão aí nessa estrada há algum tempo, para que você entenda então os detalhes do negócio, e ó, seja muito feliz, já é valor na vida das pessoas. Vinho, muito obrigado, viu gente, obrigado. mais uma super live com Junho Violeta, o mês de prevenção, conscientização e combate contra o ceratocone. Pessoal, para vocês um forte abraço, Vinícius, mais uma vez muito obrigado, Deus te abençoe, muitos negócios ainda vão abrir, hein amigo, daqui a pouquinho a gente tem que tomar um pouquinho, um abraço, obrigado, Jóia. Olha só pessoal, hoje a gente resolveu fazer algo um pouquinho diferente, tá, lembra que eu falei para vocês que ao longo desses últimos três anos, a gente tem explorado cada vez mais a veia da medicina e da oftalmologia, mas eu percebi que além disso, acho que a gente também pode agregar valor na vida das pessoas, discutindo sobre outros temas que são importantes, como vocês sabem, eu sou cristão, então é segunda-feira de manhã lá no meu canal no YouTube, a gente tem uma live devocional, e agora pelo menos uma vez por mês eu vou chamar sempre o empreendedor de sucesso para tratar de algum assunto, qualquer que seja a área do mercado, que venha trazer insights, inspiração para a gente, que nos ajuda a entender que caminho a gente pode trilhar nessa aventura que é o empreender, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, na próxima segunda-feira de manhã super live, às cinco horas da manhã, devocional é um desafio, é só para quem quer acordar antes do sol nascer, quarta-feira à noite nós teremos mais uma super live aqui, nós iremos inaugurar junho, a violeta, mês de conscientização, prevenção e combate contra o ceratopone, tá? Não esqueçam, a saúde da visão começa com prevenção, e não fica aí, não, tá? Compartilha esse conteúdo para um monte de gente. Visionário, obrigado pela presença de vocês, tá bom? Faça um excelente, essa semana, ah, é feriado prolongado, né, com ponte, então acho que muita gente vai aproveitar esse final de semana para relaxar um pouquinho, para descansar, quem sabe um bom filme, um bom livro, uma boa leitura, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe vocês, um abraço, tchau, tchau.